Nós vamos fazer um treino completão, focando na nossa coxa hoje, pra você crescer a parte da frente, crescer a parte interna, a parte lateral e o seu posterior de coxa. É um treinão! Só que você tem que pegar todos os detalhes que eu vou te passar aqui nesse vídeo pra você conseguir crescer essa perna. Presta atenção em todos os detalhes e assiste esse vídeo até o final. Basicamente, a gente tem duas formas de começar um treino. Ou você escolhe começar um treino focando em uma musculatura específica, você pega um exercício isolado e faz uma pré-ativação naquela musculatura. Por exemplo, a gente poderia começar com cadeira extensora, se eu quiser focar mais nesse treino no meu quadríceps. Eu faço uma pré-ativação ali no meu quadríceps e vou o treino inteiro pensando nesse músculo, escolhendo os exercícios que eu vou conseguir focar nesse músculo depois de ter pré-ativado ele. Ou eu posso começar simplesmente do jeito tradicional, escolhendo um exercício multiarticular, ou seja, é um exercício mais composto que em um único movimento eu vou trabalhar várias musculaturas juntas. Então, esse é o propósito do nosso treino hoje. Escolher exercícios que vão trabalhar mais de uma musculatura naquele mesmo movimento. Porque eu quero o quê? Crescer a minha coxa toda. O meu quadríceps, o meu posterior, o meu adutor de coxa, tudo. Então, eu vou escolher exercícios basicamente que a gente consegue ativar várias musculaturas juntas em um mesmo movimento. E um exercício que faz isso muito bem é o agachamento livre. O agachamento livre é o top pra fazer isso. Então, a gente vai começar o nosso treino hoje com ele. Vamos lá, pega aqui os detalhes junto comigo, porque os detalhes vão fazer toda a diferença pra você conseguir crescer essa pernoca. Agachamento, gente. Não posicionar barra lá na sua cervical. Lembra disso, isso é muito importante. Barra aqui no seu trapézio. Pra quê? Pra você não descer toda curvada. Se você já descer fazendo o movimento toda torta, o que vai acontecer? A gente vai perder a ativação da sua perna. Além de você se machucar. A gente não quer isso. Então, abre esse peito. Coloca a barra ali no lugarzinho certo. E aí, a gente vai fazer o agachamento. Lembra que o agachamento, você não começa jogando o bumbum pra trás. Porque se você jogar simplesmente só o bumbum pra trás e esquecer de flexionar o seu joelho, o seu tronco vai cair pra frente. A gente não quer isso. Então, ó. Lembra que você tem que empinar o bumbum, mas também flexionar o seu joelho. E aí, você já vai descer aqui, ó. Agachadinha bonitinha. Movimento completo, tá? E subiu. Eu quero que você faça um pico de contração lá embaixo. Um pico de isometria. Então, ó. Desceu. Segurou. Um segundo. Sobe. Controlando. Sem travar a sua articulação. Porque se a gente trava a nossa articulação, a nossa musculatura perde tensão. Eu quero musculatura ativa o tempo todo. Então, não encaixa. Mantenha ela aqui, ó. Presta atenção. Você acha que a sua musculatura tá mais ativa quando você faz isso? Ó. Meu músculo tá mole. Ou quando você tá deixando sua musculatura em ação. Ó a diferença. Tá vendo? Então, jamais faça isso. Aqui seu músculo fica mole. Aqui seu músculo tá tensionado. A gente quer músculo tensionado do começo ao fim do movimento. Então, você vai fazer isso em todas as repetições, tá? Nesse primeiro exercício. Desceu. Faz um pico de contração aqui embaixo. Subiu. Desceu. Faz um pico de contração aqui embaixo. Subiu. Agora nós vamos pro nosso segundo exercício do nosso treinão. O que que a gente tá trabalhando aqui nesses primeiros exercícios? O que que a gente trabalhou no agachamento? Quadríceps. Glúteo. E o adutor de coxa. Ele já esteve super em ação. O único músculo que foi menos ativado no agachamento foi o posterior. Os outros exercícios estão todos muito bem ativados. Principalmente quadríceps e glúteo nesse movimento. Agora, a gente vai fazer aqui o nosso segundo exercício também focado nessas musculaturas. Quadríceps, adutor e glúteo. Que é o afundo no smith. Afundo, gente. Eu poderia colocar qualquer tipo de afundo, tá? Mas eu escolhi hoje colocar aqui no smith. Posicionou lá. O afundo, ele é um exercício poderoso pro quadríceps e pro glúteo. Não esquece disso, pra esses dois grupos musculares. Vamos lá, ó. Tirou aqui a barra. Mesma coisa, posiciona a barra lá no seu trapézio. Um pezinho na frente, o outro atrás. Não esquece que o afundo você precisa fazer uma inclinação de tronco. Ó, tem que ter tronco inclinado. Não vai descer com o seu tronco reto assim, ó. Desse jeito, escondendo o seu bumbum, não. E jogando pressão lá pro seu joelho. Não faz isso. Então, posiciona aqui seu pé. Posiciona o pé de trás. Empina esse bumbum. E deixa esse tronco, ó. Levemente inclinado. A postura do afundo é essa. O afundo já é um exercício punk rock da galáxia. Eu não quero que você faça pico de contração. Eu quero que você faça um movimento direto. Porém, concentrado e mantendo essa cadência de movimento. Desce segurando. Sobe sem encaixar o joelho. Desceu. Desce segurando, sobe sem encaixar o joelho. E desceu. Movimento completo. Eu quero esse joelho indo lá no chão. Antes de bater, ó. Você vai descer até quase bater. Quase bateu, subiu. É isso que eu quero. Faz com uma perna, faz com a outra. Descansa. No afundo, a gente tá trabalhando muito potente também o nosso adutor de coxa. Esse adutor tá muito em ação. Então, não acha que você tá trabalhando o adutor só se você fizer a cadeirinha adutora, não. Antes de ir pro terceiro exercício, já curte muito esse vídeo. E já deixa o seu comentário aqui. Perna potente. Deixa esse comentário, gente. E bora pro terceiro exercício. Que também a gente tá focando no quadríceps ainda. Ah, eu quero quadríceps, glúteo e adutor de coxa aqui nesse movimento. Por que a gente tá fazendo tantos exercícios pra essa musculatura? Gente, porque essa musculatura é muito grande. E a gente precisa estimular muito ela com vários exercícios em ângulos, em posições diferentes. Pra gente ter uma ativação completa dessas musculaturas. Agora a gente vai fazer aqui, ó, leg press. Poderia ser cadeira extensora, poderia ser um agachamento rack, poderia ser outros exercícios. Mas eu escolhi leg press porque é um exercício muito bom, muito potente. E um exercício completo que também é multiarticular e a gente trabalha em um único movimento. Vários grupos musculares juntos. É isso que eu quero. Posicionou, leg press. O segredo principal do leg press que eu quero que você faça hoje. Tirou aqui, ó, a gente vai descer. Você vai fazer uma contração de pico aqui embaixo e subiu. Desceu, faz uma contração de pico aqui embaixo, subiu. Então você vai descer e vai segurar do mesmo jeito que a gente fez no agachamento. Dá uma pausinha sem levantar o bumbum. O bumbum não sai, o bumbum tem que tá colado aqui no banco. Se o bumbum saiu, a pressão vai toda pra sua coluna, tá? Então joga esse bumbum pra trás, não trava essa articulação lá em cima. Segurou e sobe. E agora a gente vai pro nosso quarto exercício do treino. Focando em posterior de coxa. Focando nessa musculatura aqui que ela trabalhou nos outros exercícios, mas com muito pouca porcentagem. Agora eu quero entrar focando 100% nesse músculo aqui. E a gente vai começar com a mesa flexora. E gente, a mesa flexora, que é esse exercício que vocês estão vendo aí, não é um exercício pra glúteo, tá? Você tá deitadinha, tá com o bumbum virado pra cima, mas nem por isso ele é um exercício pra glúteo. Ele é pra posterior de coxa. Então pega todos os detalhes pra você fazer esse exercício bem potente aí pra crescer esse posterior. Quando você for fazer esse movimento, ao invés de você pressionar a sua coxa contra o banco, faz o movimento como se sua coxa fosse sair do banco. Como se ela fosse descolar. E aí você vai fazer o movimento, ó, controlando a descida. E quando você subir, você sobe como se sua perna fosse sair do banco, ó. Como se ela fosse levantar, tá vendo? Dessa forma o seu quadril fica encaixadinho aqui. Outro detalhe é não deitar no banco, tá? Você precisa fazer o movimento com postura, o exercício com postura. Então não fica deitado aqui não. Abre o peito, retrai essas escápulas e faz o movimento. Observa pra você não fazer o movimento despencando, soltando de uma vez a descida, tá? Isso faz toda a diferença no movimento, na contração do músculo. Então você precisa subir com explosão, ó. Você vai fazer o movimento um pouco mais acelerado, mas na descida você vai controlar. Se possível, até segura uns segundinhos aqui em cima, ó. Sobe, segura um, dois e desce controlando. Sobe, segura um, dois e desce controlando. Se você fizer dessa forma, você vai perceber que seu músculo vai trabalhar de forma muito mais eficiente. Quinto e último exercício do nosso treino. Flexora, sentada, focando no nosso posterior de coxa. Quero posterior aqui. E aí, nesse exercício, você vai fazer uma contração de pico também. Desceu, segurou, sobe alongando devagar. Desceu, segurou, sobe alongando devagar. A ponta do pé não pode estar frouxa. A ponta do pé tem que estar tensionadinha pra cima. Pra quê? Quando a gente faz isso, a gente ganha mais alongamento dessa musculatura do seu posterior. Então, eu quero isso. Eu quero esse posterior alongado ao máximo aí. E aí, ó. Desceu, sobe devagar. Desceu, contraiu. Sobe devagar. Eu quero o movimento completo. Não vai fazer essa flexora curtinha aqui assim, não, ó. É pra descer, esmagar lá embaixo e subir. E agora, quantas séries e quantas repetições você vai fazer desse treino? Eu quero, dos três primeiros exercícios, agachamento, leg e afundo, eu quero que você faça quatro séries, tá? Entre 12 a 15 repetições de cada um. E depois, nos dois últimos exercícios, você vai fazer de três a quatro séries também. A gente tá fazendo dois exercícios pra posterior. Então, se você colocar três a quatro séries, fica um volume de exercício pra posterior legal. E se você quiser acrescentar, gente, ainda tem o stiff. Só que se você for acrescentar o stiff, que é um exercício potente pro posterior de coxa, aí você não precisa fazer quatro séries. Aí você faz tudo dos de posterior, três séries, que seu treino tá top da galáxia, pra poder deixar esse quadríceps gigante, esse posterior gigante, e definir esse adutor e essa lateral da sua perna.